No começo dos anos 70, você já ia, aqui perto de Londrina, você já via trigo e soja. Já tinha isso aí, gente tirando café. E, claro que a geada de 75 foi uma coisa sem precedentes. As anteriores não chegaram perto dessa catástrofe. Aí contribuiu realmente para consumar a mudança, a erradicação do café, acho que é verdade. Eu lembro da geada de 70. Foi dia 16 de junho de 1975. Até os barrancos por Urucô. Nos barrancos assim, que eram os barrancos das casas. De tão gelado que ficou até por Urucô. Mas não sobrou nada. Passarinho, morreu tudo. Eu tenho a lembrança que eu peguei o carro, eu tinha um FUC. Eu fui ao lado do estado do café, que tinha um produtor ali, que além de amigo, ele era cliente do escritório. Para ter o controle. O cara fala assim, você está brincando. O carro não subia no carreador de gelo que tinha de você patinar. Esse estado, ou a região cafeeira, virou um lençol branco. Um lençol branco. E nem pisavam assim. Falaram, mas parece que tem sabão aqui. Está dessa altura de gelo. Pisando em riba. Os cafés, você não achava uma folha verde. De manhã cedo, já está seco, queimado. Acabou com tudo, vixe. Eu tinha casado em 1974, aí a geada foi em 1975, né? E aí eu fiquei, eu e ela, casadinho de novo, com dois mil pés de café. Tudo queimado. Queimado no tronco para sobreviver. É, isso são cenas que eu acho que nenhum cafeicultor apaga da memória. A planta começa a apodrecer, porque a folha cai, fica toda mole, porque todas as células estouraram. E esse cheiro de podridão fica no ar. E eu levantei o telefone e liguei para o meu chefe. Falei, opa, não está acontecendo um fato aqui, os pés de café estão ficando escuros. Em questão de minutos ele chegou de carro com outro. Pegaram as folhas de café, elas quebravam na mão deles. Montaram o carro e vieram, correndo para Londrina para dar notícia para Santos e para quem de direito. Para quem interessa era a geada negra. De dia eu estava matando o pé de café. Quando eu cheguei em frente à faculdade, tinha uma poça congelada. Eu saí para ver a espessura do gelo. E tentei quebrar aquilo e não quebrava, escorreguei, caí em cima e não quebrou o gelo. Aí quando eu levantei, eu olhei nas fendas, porque não tinha asfalto, nas fendas da estrada, porque havia chovido, começa a secar, começa a abrir aquelas fendas indo no meio das estradas. Tinha aquelas gelo saindo do chão, que vai saindo umidade e ela vai congelando. E eu disse, acabou. Eu me lembro direito. E tinha o dia que tudo isso acabou, o meu avô se trancou no escritório e não quis mais sair. É o dia que as famílias foram embora. Com a geada de 1975, tem um brutal êxodo rural, quando começam os cinco conjuntos. Aí Londrina deixa de ser aquela cidade enredada, onde todo mundo se conhecia, se cumprimentava, na Avenida Paraná, nas poucas ruas que eram transitadas intensamente, socialmente, e passou uma cidade onde as pessoas se veem como estranhas. Isso aconteceu a partir de 1975, com o grande êxodo rural, que de um ano para o outro, dezenas de milhares de pessoas vieram para Londrina. As duas únicas cidades do norte do Paraná que cresceram na década de 70 até a década de 80, foram Maringá e Londrina. As duas únicas, todas as outras esvaziaram. Porque as pessoas saíam dessas cidades e vinham para as duas grandes. Sertanópolis chegou a ter 35 mil habitantes, hoje tem 17 mil. Na época de 1975, que todo mundo começou a ir embora para a cidade, a gente ficava bem triste, porque os amigos iam embora. Se acredita que pelo menos 500 mil pessoas se transferiram do norte do Paraná para outras regiões? 500 mil. A gente gosta muito de passear pelas roças, né? De ver todos os sítios como estão, diariamente, assim. Então, você sai andando, você vê, assim, aquele monte de casas abandonadas, na beira do rio, e você fica imaginando quanta gente vivia neste local. Muito, muito mesmo. Então, você olha, assim, dá uma tristeza, assim, de ver. Todos os sítios não moram a ninguém, não moram a ninguém, não moram a ninguém. O café não só proporcionou o enriquecimento dessa região, como proporcionou o primeiro colapso dela. Ele chacoalhou e obrigou a região a encontrar novas alternativas. Aí veio a diversificação agrícola, veio a industrialização, a agroindustrialização, e o serviço. Aquele momento foi um momento de inflexão na economia cafieira do Paraná e na economia da agricultura como um todo. Mas aquele momento, aquela situação, fortaleceu a nossa ideia de que realmente tínhamos que obter um modelo diferente. Caso contrário, o café no Paraná seria uma página virada. O que seria algo, assim, completamente inusitável, quer dizer, que não se poderia aceitar de um estado que já tinha tido 1 milhão e 800 mil hectares de uma cultura mundial, que é o café. O que seria algo, assim, completamente inusitável? O que seria algo, assim, Brendam? Legenda Adriana Zanotto